Mais um dia na lida aí, gurizada. Hoje é sabadão, de manhã cedo, olha aí ó, tudo fechado, por enquanto só chegou eu, acho que a gurizada vem aí depois pra ajudar. Vou dar um gásinho aí pra tentar terminar a parte mecânica, eu quero, desde que eu voltei com o carro da pintura, eu só coloquei o carro no elevador pra colocar o motor no lugar e guardei ele numa vaga. Daí fui fazendo várias coisas no chão mesmo, montando as peças ali do motor que dava pra fazer, daí eu falei, a hora que eu encostar pra erguer no elevador eu faço de uma vez só, e é essa a ideia, pegar hoje e amanhã, montar escapamento, deixar toda a parte do trambulador pronta, que daí o carro vai ficar no chão esperando a elétrica pra funcionar, então acho que hoje eu consigo terminar tudo o que precisa. Aqui tem algumas coisas só pra mostrar pra vocês, eu já tirei os amortecedores velhos, eu vou colocar, terminar a linha de combustível já, troquei as mangueiras da flauta, tenho que passar os bicos da máquina, então o par de amortecedor novo, tenho que montar a bomba de combustível de novo, que tinham tirado meu carro, que meu carro tinha virado na sucata, e aqui ó, o novo coração do projeto, a FD 550, nem desembalei ainda, só coloquei aqui pra mostrar pra vocês, ó, meu carro tava usando um amortecedor de cada tipo, porque tinha estourado a rosca de um dos lados aqui, e o amortecedor ficou arrastando no chão e entortou a haste, eu tive que trocar um amortecedor só, porque eu não achei outro igual, então agora eu troquei o par, aí foi trocada essa manga de eixo também por conta desse, dessa rosca aqui, mas isso faz tempo já, e é isso aí, gurizada, vamos ver se finalizamos hoje, montar esse capizão aí e deixar ela linda. Aí ó, já é umas quatro e pouco da tarde, não consegui filmar muito da montagem pra vocês, mas aí ó, já tá o diferencial no lugar, ar de amortecedores novos instalados também, além do diferencial, o cardan foi instalado, trambulador, escapezão já coloquei também, eu dei um banho nele que tava podre de terra, deixei guardar lá atrás, mas esqueci de lavar aqui dentro, mas é isso aí, gurizada. Parte de baixo do carro finalizado, aqui na frente coloquei o meu X-Brace, fabricado pelo Bruno Copetti, suspensão aí toda montada, vai faltar só a pressurização, que daí eu monto no chão, bem tranquilo, aqui e aqui. Radiador, as mangueiras de direção hidráulica, tá tudo no lugar, tudo pronto, tudo foi bem lavado, pra ficar no capricho. Agora baixar o carro e finalizar a parte interna, né, que é o que mais vai me dar dor de cabeça e demandar tempo e... parte interna de carro, essa é a primeira e a última carro que eu desmonto inteiro pra pintar. Meu Deus do céu, cara, não sei mais onde que vai... Nada, vai sobrar um monte de caixa com peça que não precisa, provavelmente vai aliviar bastante o peso do carro. E algumas borrachas aí eu vou ter que importar, porque... Tipo, essa borracha de vidro aqui, ó, ela tava muito feia. Não vai voltar uma borracha tudo comida pro carro que tá todo assim, todo zeradão, né. Então eu vou ter que importar a manobra, nem que fique uns dias sem. Vou baixar o carro, só pra vocês ver como é que vai ficar, vai ficar massa demais. Por hoje é isso daí, gurizada. Essa semana a gente continua. A princípio eu não precisarei mais levantar o carro no elevador. Eu vou finalizar a montagem na vaguinha dela ali. Só montar a interna e fazer o chicote da FT. Falta pouco, mas falta bastante ainda. Então, acompanha aí. Segundo o pesado, bora levar a copê novamente pro chapeador, pra ele dar a última polida nela. Pra daí receber os frisos novos, M3. A saia lateral também. Poder montar de uma vez o ouvido traseiro, as lanternas traseiras. Daí, como não vai mais fazer muita bagunça, daí eu vou montar a interna dela. Já terminei de passar o chicote. Aqui eu deixei assim porque eu vou ter que mandar arrumar. Já fugiu da minha alçada aqui que resolve isso aqui. Ninho derrato. A outra porta funcionou tudo, já montei. Aqui atrás eu só não montei na bomba de combustível. E o restante é só polir e montar. Falta pouco. Falta muito, mas falta pouco. Até dezembro fica pronto. Não, tem que terminar até 31 de outubro. É a meta. O motorzão aí tava todo plastificado à frente pra não entrar pó. Eu fechei os furos que ficaram abertos. Mas olha aí, já dá pra ter uma ideia de como é que ela vai ficar. Vamos que vamos. Vamos puxar ela agora. Qual carro será que puxa? Corsa, puxa. Com o motorzão agora. Você que levou ela. Mais uma vez então. Vamos pôr o engate e vamos levar. Olha lá, gurizada. Amarramos no polo do Edson. Espera aí, Edson. E vamos puxar novamente que nem foi aquele dia com o Corsa. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Chegamos aí no chapeador Olha a combona aí O bicho é muito talentoso aí Trabalha com pouca coisa por vez Mas ele gosta de restauração Então ele pega uns carros inteiros pra fazer E é isso aí Aqui é o carro do Edson que me puxou hoje Quando voltar pra oficina A gente vai finalizar a montagem Se Deus quiser e até mês que vem vamos estar rodando com ela Então valeu gurizada Até depois Tia gurizada Vim dar uns olhos como é que tá ficando a bicha Ele tá polindo ela aí Dando um talentão Montou o vidro traseiro Que não tinha montado, colocou borracha nova Porta malas também tava sem a borracha Minha borracha tava muito ruim Eu comprei uma borracha nova Então ele colocou pra regular Agora tá reguladinho, tá 100% Ela tá bem empoeirada Mas ele ainda vai lavar antes de me entregar Tá faltando só o capô Ele deve ter tirado pra fazer alguma coisa aí Diz ele que acho que até amanhã me entrega Eu vim filmar o processo porque Porque eu ainda não tinha Mostrava como é que ia ficar, né Aqui os furos que eu fiz no porta malas Né Eu não tenho dó de cortar É isso aí gurizada Ansioso pra terminar Depois da Opa A última limpada interna do carro E aí montar a FT e acelerar Então Valeu motorzão Tem que dar mais um banho no motor, né Achei que não ia sujar Mas Isso aí Não tem que dar mais um banho no motor É de chorar, né Cara do céu Olha aí como é que ficou Com os frisos laterais E amanhã a gente vai Pôr as saias As saias tem que furar Dá bastante trabalho Caramba, ficou O Nectar, né Meu do céu O Edson tá botando um adesivinho pra nós Lembra que eu tinha escrito atrás BMW Motorsport Agora eu tenho a pecinha certa E original Outra vida, né Cara, olha isso Se não fosse me Eu ia falar Que tesão Passou das seis Agora é a hora de começar a mexer No meu carro A chopeira Como tudo que leva o símbolo BMW Já quebrou Né, João O João é o cara que vai fazer elétrica Da minha BMW Esse cara manja demais Sempre fez os carros De arrancada aqui da cidade Da Pro Auto Que é uma oficina muito famosa E pra quem não sabe O João fez elétrica do Opala Que tá lá nos Estados Unidos Do Anderson Dick Não é? Foi o João que fez Esse cara manja demais E ele que vai fazer elétrica Da minha BMW Vocês vão acompanhar no vídeo aí Aqui a sala de espera Quem não acompanha os vídeos da oficina Aqui a sala de espera Pro cliente poder Esperar os serviços Acompanhando aí Olha lá a azulona Aqui nós temos o simulador A gente tá sem a TV agora No momento Mas fica aqui nesse canto Com uma TV grande Fica bem legal de jogar O João é meio tímido Mas vamos lá Ele veio agora Pra nós começar a fazer a elétrica Nós temos Menos de um mês Pra terminar o carro Pra poder ir pra um evento Que eu quero muito participar Eu já dei um bom banho No painel que vai pro carro aqui Tá secando um pouco Nós vamos colocar E começar a tirar umas medidas aí Fechou? Vamos acompanhar Aqui é o painel antigo E aqui é o painel novo Pra quem não sabe Eu tô mudando Pra versão do painel Mais nova Que tinha airbag Mesmo sem airbag Só que esse painel Que eu peguei aqui Tava faltando algumas peças Então a gente tá tendo que tirar Do antigo Pra passar aqui pro novo Essa peça aqui faltava Então eu descolei de lá Vou ter que colar ele de novo aqui E essa daqui eu vou ter que Tá inverso Cadê? Essa outra aqui E essa outra aqui Que eu vou ter que colocar aqui Que ele manda ar Pro difusor Aqui assim é onde fica A porta-luvas do carro Aí aqui sai Da caixa evaporadora E aqui vai ar Pelos difusores Ali da frente Então Estamos fazendo transplante De uma peça pra outra Pra poder pôr o painel Lá no lugar O Edson tá começando A montar A saia E Daqui a pouco Vem a furadeira O Jack Daí já refresca A elétrica Não tem fio De boa Mas que esquenta Daí não derreta Tão fácil Top Não Ele vai ficar Top Só preciso isso aqui Pra ver se vai dar a posição Bem certinha Fazendo um tutorialzinho Aonde vai ser a caixa fusível Fazendo o teste aí, João Posição Tem raiz A partir de agora Vai ser meio que diretão Vai ser reunindo Agora é o leitor 3D Pra fazer o molde Ele bem É, a vida é assim Pesada Não é o kitzinho Com o Mercado Livre pronto E liga três fios E tá funcionando Esse cara acho que é assim Que monta Deve ter no carro Só montar Essa é a velha Minha inveja foi do Matheus O Matheus que tem o Ele tem um Gol G2 Bolinha Comprou o chicote De FT pronto Literalmente Ele plugou em uma hora No carro e tava de FT No Gol é muito fácil Mas na BM não é o Gol Tem muita utilização Tem muitos Eu até tenho Uma parceria com um rapaz De São Paulo Que faz o chicote Quando é carro muito simples Que inviabiliza o custo Eu passo pro cara Mas a questão é A qualidade do material A durabilidade Tipo Pista Que o carro aquece muito mais Você usa até o máximo Eu sempre brinquei Eu sempre usei FT 450 Porque quando eu montei Esse carro Literalmente Eu comprei FT Porque a injeção original Tava dando problema E eu fiz o chicote Em dois dias Mas assim Não tem nada de qualidade Eu emendei o fio Fiz o diabo Liguei os relays Falei Eu quero funcionar o carro Funcionou Depois turbinei A injeção continua a mesma E rodei até hoje Quando eu desmontei esse carro A primeira coisa que eu fiz Foi cortar o chicote no meio Que era pra não usar mais Porque eu sabia que agora Na ansiedade Eu ia montar ele de volta Então eu vendi FT Vendi pro João inclusive Já Ao montar no carro dele O chicote eu piquei no meio Que era pra não montar mais Daí me obriguei a comprar 550 agora E fazer o chicote do zero Que é pra fazer bem feito Porque senão o cara Começa a ficar na ansiedade A primeira coisa Você pensa Vou fazer Fazer pra nunca mais Fazer Sim Vai ficar top A posição dele ali Vai Vai dar o que falar Abre É É um lugar meio fácil De mexer pelo menos Pra revisar Vai ficar top 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 Meio Vou fazer os revê daqui pra lá O chicote passar pra trás Aproveitar Vai ficar lá pra trás Top Vai ser aqui mesmo E o suzível aqui no canto O suzível aí Depois a gente pega esse lugar Pra passar Se precisar passar A maquita A gente passa Serracó Instalando mais um lado Das saias aí Os que não ajudam Fui atrapalhando Na frente Dragorizado ali Enfocado no Twingo E o suzível E o suzível E o suzível E o suzível